Fala meu povo, começando mais um vídeo aqui ó, pro canal Flugueteiro Misera a gente vai falar aqui ó, sobre esses brinquedinhos aqui esse é um dos sistemas que a gente usa aqui ó, eu lá na tarde, uso esse daqui esse sistema aqui vamos já conversar sobre eles sim galera e não vamos esquecer de curtir o vídeo comentar, compartilhar e pra ajudar o canal né quanto mais o engajamento de vocês melhor e ajuda que a gente no crescimento do canal sim galera, como eu tava falando pra vocês hoje eu vou mostrar esses dois sistemas aqui pra vocês esse daqui que é uma mesa da Megafire de 30 canais em séries vou já mostrar pra vocês como é esse segmento em séries e essa outra também aqui mesmo sistema da Megafire mas ela tem dois conectores um pra stage, um shot e outro pra CO2 trabalha do mesmo segmento tudo em séries e essa daqui ela tem uma diferença ela tem uma bateria embutida se eu quiser fazer um show outdoor sem precisar na energia do palco eu consigo fazer com ela sim aqui ó Neto o Felipe Amorim em pessoa aí esse sistema aqui galera ele é um sistema mais antigo ele vem com esse conector aqui ó os bornes os maiores de 30 canais essa daqui é a mesa de fechamento ela só tem uma entrada pra conector e não tem o outro aí essa daqui é a de 30 em séries fechamento ela vem com essa mesa essa outra vem com a menor vou mostrar aqui pra vocês tô gravando só com a mão mas dá certo menor mesma quantidade de canais os mesmos 30 canais mesma entrada conectora do outro lado ela não tem porque ela é o fechamento de séries da placa eu vou encostar o celular aqui e vou fazer uma ligação pra vocês aqui como é que faz a conexão sim voltando aqui galera aqui é o cabo o cabozinho conectou ele não é 30 vias ele tem uma quantidade maior mas é por conta que tem que precisar dos aterramentos pra fazer as outras conexões as duas entradas uma que vai direto pra mesa deixa eu desmanchar aqui o cabo uma que vai pra mesa uma pra mesa e outra na patola tem muita gente que fala patola ilha isso aí muda também da galera a respeito dos estados tem gente que fala ilha tem gente que fala patola conectora se diferencia deixa eu ligar aqui a mesa pra vocês verem essa mesa tem uma chave ela não tem bateria você vê que ela não ligou ela precisa de um AC vamos ligar aqui o AC eu trouxe uma extensão pra fazer a conexão já tá aqui tudo no ponto vamos fazer aqui a gambiar gambiar nada tudo certo sim galera vamos fazer o teste dessa mesa aqui vou testar ela e vou fazer umas ligações em série pra vocês entenderem a diferença de série e paralelo ela aqui tá ligada no borne do canal 8 ela é desligada vamos ligar acendeu o canal 8 se ela disparar aqui levantar a alavanca ela vai acionar mas como não tem nenhum skib ligado vai disparar nada só pra mostrar pra vocês como é que liga se eu desligar automaticamente já corta a série vamos ligar aqui de novo no borne do canal 8 canal 8 canal 8 na mesa desligou a mesa ela ainda fica carregando ela dá o sinal de carga porque ela tem uma bateria dentro mas também tá descarregada tem essa contagem na mesa essa contagem pra que? geralmente a galera faz uns shows de ah o cara contrata né o cliente contrata um show de 25 minutos eu quero 25 minutos de show apertou aqui quando soltei o primeiro momento já automaticamente ela vai começar a contagem vai marcar a quantidade de minutos que a queima de fogos é pra durar assim galera voltando aqui o vídeo eu fiz duas ligações aqui pra testar nessa mesa uma ligação em série e uma paralela essa mesa ela é em série se eu for ligar qualquer tipo de artefato no paralelo ela não vai soltar ela vai falhar aqui é uma ligação em série que no caso é só uma perna de fio ligada a outra e as duas vai direto no borne aqui é uma ligação em paralelo as quatro pernas dos fios quatro pernas vai direto no borne mas se eu colocar nessa mesa ela não vai acionar eu vou fazer um teste aqui mostrar pra vocês como é que faz sim vamos voltar aqui liguei conector canal nove você deu o nove lá na mesa pra quem não conhece aqui é os skibs umas placas de esmalte eles é o que faz acionar os artefatos vou testar aqui não é pra sair vou testar ah e essa mesa e esquecendo se eu apertar aqui vai não vai sair nada não sai de jeito nenhum por que que ele não saiu independente tivesse ligado em sério não porque ela tem uma chave de segurança e aqui é um conector p10 eu preciso conectar ele aqui ó pra liberar entendeu conectado aqui não libera ó vou testar aqui ó tá ligado lá o canal o canal aqui também vamos fazer o teste não é pra estourar pra ver ó vem não não estourou porque tá ligado aqui o outro borne não chorou não estourou não estourou ó agora eu conectei ele insere insere tá ligado vai ter a usada deixa eu afastar aqui um pouquinho que vai estourar tá vendo teste insere agora vamos pra outra mesa mostrar aqui uma diferença dessa mesa pra essa mesa aqui sim galera agora vamos mostrar aqui esse outro sistema esse daqui mesma empresa mesmo fabricante é 30 canais ela tem uma diferença por quê aqui tem dois conectores dois pinos pinos fêmea pra sistema de shot CO2 shot é CO2 você já deve ter visto ou montando alguns eventos mas a máquina de shot ainda não vai sair uns vídeos aí pra gente testar as máquinas de shot um tempo que vai dar certo é o a patola né a galera chama essa daqui 30 canais também em série como eu tinha mostrado pra vocês a diferença dessa daqui pra essa é o tamanho olha o tamanho dessa daqui e os bornes os bornes são enormes e essa daqui o borne é bem menor entendeu mas a mesma faz trabalho do mesmo segmento 30 canais 30 canais em séries e essa mesa também tem uma diferença enorme nada ligado ela tem ela tem uma bateria interna do mesmo segmento cronômetro pra acionar chavezinha de disparo essa daqui a gente precisa do conector né cabo P10 pra ligar pra acionar essa daqui não já tem a chavezinha de segurança levantou disparo voltou acionou escolhe o canal da cena né ou do momento o cabo o cabo utilizado é o mesmo mesmo cabo mesmo conexões mesmos pinos mesmo segmento não muda nada mesma coisa mesma coisa não tem diferença alguma nessa parte de conexão sistema em série ó tem uns fios jumps que a gente usa pra testar fazer continuidade nas patolas do meio essa daqui é a patola final aí vamos ligar aqui vai acionar vai acionar não vai acender os bordes canal 12 tá ligado canal 5 também tá ligado 12 e o 5 vou colocar aqui e o 5 essa daqui exclusivamente é a mesa que eu uso lá na Tati é o sujo da Tati eu trabalho com duas mesas dessa que é uma reserva e e essa daqui é a principal vamos fazer um teste aqui vou fazer a conexão aqui ó no Skibe que eu tinha mostrado pra vocês é o esmalte né que a galera fala Skibe acionador inflamador tem vários nomes dependendo do estado e região que vocês moram vou fazer a conexão aqui vou ligar só um ela insere relaciona mais fácil gravar aqui e ligar com a mão só dá certo do mesmo jeito canal 1 vem no canal 1 da mesa chegou chegou não chegou vamos ligar no canal esse canal não chegou pode ser que a mesa esteja esteja em falha não ligou vamos testar aqui outro sim galera voltando aqui ao vídeo eu troquei o Skibe esse Skibe ele é um Skibe de qualidade mas ele estava falhando esse Skibe voltou esse Skibe ele é um Skibe de qualidade mas falhou né olha o acontece fabricação eu troquei coloquei esse laranjinha aqui aqui não nega fogo nunca vamos ligar aqui bornei 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 já acendeu direto não nega fogo para nada vamos fazer aqui um ah vou mostrar para vocês se eu apertar no bornei com a chave de acionador desligada ela não estoura ele né ele não estoura agora se eu ligar a chave automaticamente o que acontece estoura na hora esse sistema é muito bom muito bom muito bom muito bom muito bom não eu uso ele quase que diariamente não que os outros sistemas também não sejam bons mas eu indico demais e mais e mais e mais é um sistema prático fácil de usar muito fácil de usar ah quando eu acionei o cronômetro já liga automaticamente eu quero só um canal eu ligo e já vai direto sim galera voltando aqui esse sistema é muito prático muito prático muito fácil de usar segmento de chave não tenho erro chave de segurança sistema de bateria bateria aqui que dura um show de 2, 3, 4, 5 horas tranquilo segura aqui carga é muito fácil de usar indico demais galera e vamos encerrar por aqui é vamos deixar o seu like lá vamos compartilhar vamos curtir é e nos próximos vídeos eu vou estar mostrando mais aí dos sistemas e aí o neném só qual é o teu canal lá pra mim tá lá fogueteiro miséria fogueteiro miséria e galera segue lá no instagram arroba fogueteiro mzr como é teu instagram pra voltar lá pra uma galera curtir Alex Carvalho Alex Carvalho o teu Emmanuel a lenda eu sei que você tem eu vou procurar seu instagram e vou colocar aqui sim galera vamos encerrar por aqui e o que tem mais show vale